O intestino tem várias funções muito importantes no nosso corpo. A principal função do intestino é a digestão dos alimentos que a gente consome e, posterior, a absorção dos nutrientes que foram digeridos. Mas o intestino vai ter outras funções, como a eliminação de toxinas, a produção de hormônios, a produção de neurotransmissores, a produção de enzimas. Então, qualquer problema no funcionamento intestinal acaba afetando, não só a saúde do próprio órgão e trazendo sintomas como diarreia, ou prisão de ventre, ou excesso de gases, inchaço abdominal. Tem pessoas que têm doenças intestinais mais graves, cólicas abdominais mais fortes e mais frequentes, presença de sangue nas fezes, até o maior risco de câncer intestinal, assim como tem outras pessoas que têm uma grande permeabilidade intestinal, o que faz com que a pessoa ou absorva mais toxinas, ou absorva menos nutrientes, e, além disso, com que a pessoa tenha uma inflamação crônica, que faz com que ela tenha um maior risco de alergias, um maior risco também de doenças autoimunes. Então, aqui nessa figura, a gente vê, no lado esquerdo, o intestino saudável. O intestino saudável vão ter células que são unidas por proteínas, conhecidas como tight junctions. Então, essas proteínas mantêm uma célula bem juntinha, bem unida com a célula que está ao seu lado. Além disso, o intestino também vai produzir mucinas, que são proteínas que formam gés e que vão proteger ali o intestino, a barreira intestinal. Então, você vê que o intestino, ele está em contato com alimentos, está em contato com toxinas, está em contato com vírus, com bactérias, com fungos, mas eles ficam ali não encostando nas células, eles ficam sobre essa camada de muco, justamente para não ter ali uma inflamação do tecido. Agora, a gente pode ter uma situação em que essas tight junctions, essas proteínas que fazem com que o intestino fique mais estreitamente ligado, essas proteínas se desprendem, então as células do intestino vão se afastando, e aí quando essas células do intestino vão se afastando, substâncias que a gente não quer que passe para a corrente sanguínea podem passar. E eu posso ter uma condição ainda pior em que esse muco vai se reduzindo muito, então as toxinas que estão no intestino podem danificar as células da mucosa. É uma situação muito comum de estar associado com uma alta inflamação, e essas substâncias inflamatórias também vão cair na corrente sanguínea, vão sinalizar, vão ativar o sistema imune, e é por isso que muita gente que tem problemas intestinais também tem problemas autoimunes, seja tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, diabetes, dermatitis, entre outras. Fora isso, existem os problemas associados ao próprio intestino, como doença de Crohn, como retocolite ulcerativa, como doença celíaca. E esse estudo aqui, publicado em 2020, faz um apanhado então das substâncias que protegem o intestino e melhoram a permeabilidade, melhoram essa capacidade do intestino estar produzindo muco, e substâncias que vão piorar essa permeabilidade, diminuir a quantidade de muco e aumentar a inflamação. Então, por exemplo, comer muita gordura faz muitas vezes com que a quantidade de bactérias boas do tipo bifidobactérias seja reduzida. Com isso, há uma menor produção de butirato, que é uma das substâncias que mantém o intestino saudável, e isso também aumenta a inflamação. É lógico que existe uma diferença entre o tipo de gordura que a gente consome. Por exemplo, estudos mostram que quem consome mais leite, que é um alimento que tem mais gordura saturada, produz mais ácidos biliares, que também tem efeito tóxico no intestino, tem um perfil mais inflamatório intestinal, e aí quem fala que gordura saturada não faz mal, não conhece, por exemplo, o gene FABP2. Pessoas que têm o genótipo TT para o polimorfismo A54T desse gene têm uma absorção muito maior desses ácidos graxos dietéticos, inclusive têm mais colesterol alto e um maior risco de cardiopatias, além, claro, de toda a questão intestinal. Além disso, existem outros tipos de gordura, como as gorduras hidrogenadas, que também aumentam essa permeabilidade intestinal e a inflamação. E não é só a questão do ácido graxo. Por exemplo, os emulsificantes da margarina, como as lecitinas, também aumentam a permeabilidade intestinal, também diminuem mucina e também está associado com doenças, como alergias e as doenças autoimunes. Isso também acontece com quem consome muito álcool. O álcool altera os tecidos do duodeno, do estômago, do intestino, aumenta a permeabilidade intestinal, aumenta a inflamação, enquanto a gente vai ter aí outros componentes que, na verdade, são protetores. Então, por exemplo, uma dieta que é mais rica em fibras tem essa capacidade de melhorar a função da barreira intestinal por modificar a microbiota. Então, eu vou ter uma quantidade ali de bactérias mais saudáveis no intestino que vão produzir mais butirato, garantindo a integridade da barreira mucosa. Além disso, a dieta precisa de vários nutrientes. Então, a gente sabe hoje que a vitamina D, a vitamina A, o zinco são muito importantes também para a saúde intestinal. A vitamina D, por exemplo, além de regular o metabolismo do cálcio, a saúde dos ossos, ela vai afetar outros tecidos, incluindo o intestino. E no intestino existem ali muitos receptores para a vitamina D. A vitamina D tem uma função de regular, inclusive, a inflamação, além de melhorar essa função de barreira intestinal. A vitamina A e o zinco são super importantes para a produção de muco e a suplementação desses nutrientes em pessoas que estão deficientes melhora também a função de barreira, assim como o NAC, a N-acetilcisteína. Enquanto outros componentes da dieta, inclusive aminoácidos, como a metionina, que está muito presente, por exemplo, nas carnes vermelhas, vão ter função oposta e vão aumentar a permeabilidade e a inflamação. Então, a composição da dieta é super importante, não é uma questão apenas de calorias, mas de qualidade nutricional para a gente garantir a saúde intestinal e garantir também a saúde do restante do organismo. Agradecimentos da dieta é super importante, mas de qualidade nutricional para a gente garantir também a saúde do organismo. Agradecimentos da dieta é super importante,